Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Jesus Mosquera e o STJ Notícias está no ar. Ministros do STJ e da Corte Francesa se reuniram esta semana para debater a importância do direito ambiental e a jurisprudência aplicada nos dois países. E você vai ver a nossa entrevista com o advogado Ricardo Vasconcelos, que esclareceu as principais dúvidas dos internautas sobre planos de saúde e sobre a recusa em custear tratamentos médicos. E ainda, farmácia do Rio de Janeiro terá que se retratar publicamente e indenizar a atriz Giovanna Antonelli. O STJ Notícias começa agora. Conectado a você! O STJ Notícias desta semana começa com um seminário sobre direito ambiental que reuniu juízes, desembargadores e ministros do STJ e da Corte Francesa. Foi debatida a jurisprudência aplicada nos dois países e ressaltada a importância do direito ambiental. Durante o segundo colóquio de jurisprudência comparada entre o Superior Tribunal de Justiça e a Corte de Cassação da França sobre o direito ambiental, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, ressaltou que o direito tem o dever de discutir, atuar e agir para assegurar o direito de todos em relação ao meio ambiente. O papel fundamental das decisões dos tribunais, sobretudo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que traça pautas de comportamento aos agentes sociais. Essa pauta de comportamento tem sido cada vez mais elaborada, detalhada, como forma de preservar talvez a maior riqueza do Brasil. A maior riqueza do Brasil é a sua natureza. O encontro contou com a presença de ministros do STJ, juízes e desembargadores brasileiros, além de dois membros da Corte de Cassação da França, que debateram aspectos comuns e divergentes da jurisprudência das duas cortes sobre assuntos ambientais. A vice-presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, afirmou que a Corte brasileira julga por ano mais recursos de direito ambiental do que todos os tribunais supremos da América Latina. Além de julgar muito, o STJ julga bem, sendo por isso uma referência mundial na jurisprudência relativa à matéria ambiental. A comparação dos precedentes de ambas as cortes possibilitará avaliar os aspectos comuns e divergentes da jurisprudência das duas altas cortes de justiça, com o intuito de fortalecer a cooperação entre ambas e propiciar o aprendizado recíproco. A ministra Nancy Andrighi presenteou os franceses com um exemplar da Constituição Federal no idioma deles e explicou como funciona a justiça no Brasil. A magistrada também destacou que o STJ evoluiu ao adotar o julgamento virtual. Parte ou determinados recursos são remetidos diretamente para uma plataforma eletrônica e nós, juízes, temos sete dias para proferir votos nesses julgamentos. O ministro Herman Benjamin, que conduziu o colóquio, agradeceu a presença de todos e disse que o encontro renderá um livro com as conclusões dos participantes. Banco Banrisul é condenado ao pagamento de indenização por danos morais a correntista que teve o nome mantido em cadastro de inadimplentes. Em outra sentença, já havia sido fixado o pagamento de multa. Os ministros da terceira turma entenderam que não existe impedimento legal para indenização por danos morais em razão de descumprimento de ordem judicial em ação onde foi fixada a multa culminatória. Os ministros chegaram a esse entendimento durante julgamento do recurso de uma consumidora que buscava o direito de reparação por danos morais pelo fato de o banco Banrisul não ter tirado o nome dela do cadastro de inadimplentes. A determinação foi dada no julgamento de outra ação pela inclusão indevida no serviço de proteção ao crédito, onde foi fixada também pena de multa diária em caso de descumprimento. Como o banco não cumpriu a determinação da primeira ação, a correntista entrou com um novo processo, desta vez pedindo indenização por danos morais. O pedido foi aceito em primeiro grau, mas a decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que julgou inviável a indenização em decorrência dos valores da multa culminatória. Uma vez determinada a retirada do nome judicialmente de um bom consumidor dos malfadados cadastros, seja SPC ou Serasa, não cumprindo esta obrigação, diariamente é uma multa pelo não cumprimento da obrigação de tirar. Essa multa é devida. Além desta multa, pode sim o consumidor entrar com a ação pedindo os danos morais. Não porque ele não retirou, mas porque ele manteve, porque ele incluiu no nome de um consumidor de bem. A consumidora recorreu ao STJ, onde o relator da ação, o ministro Moura Ribeiro, afirmou que a acumulação de pedidos é possível por se tratar de institutos de natureza distintas. De acordo com o ministro, a multa tem finalidade exclusivamente coerciva e a indenização por danos morais tem caráter reparatório, portanto perfeitamente acumuláveis. Por unanimidade, a turma acolheu o pedido da correntista que deverá receber indenização por danos morais, além da multa por descumprimento de sentença anterior. Superior Tribunal de Justiça autoriza a substituição da penhora de bens por bloqueio de conta bancária de devedor. Quando o responsável pela guarda dos bens não é localizado, é possível o bloqueio em conta do valor total da dívida. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou o recurso de um devedor que buscava afastar o bloqueio da conta bancária por entender que a penhora dos bens era suficiente para garantir a reparação da dívida. O recorrente alugava um imóvel que utilizava para fins empresariais. Após deixar de pagar o aluguel, os donos da propriedade entraram na justiça para rescindir o contrato e ficaram com crédito de R$ 63 mil. Máquinas e outros objetos foram apreendidos para quitar a dívida. Mas como os bens se encontravam em local desconhecido, o juízo de primeiro grau autorizou o bloqueio na conta do devedor até o valor total da dívida. Aqui no STJ, a ministra Nancy Andrigue, relatora do caso, destacou que a penhora dos bens apreendidos e se frustrou, pois o paradeiro do depositário judicial, ou seja, a pessoa responsável pelos bens, é desconhecido. Por conta disso, se justifica a substituição da penhora por dinheiro para os donos do imóvel não terem prejuízo. A ministra lembrou que o depositário judicial está sujeito a penalidades por não cumprir plenamente a função e deve responder pelos prejuízos causados ao devedor. O STJ Notícias vai para um rápido intervalo e na volta você acompanha a reportagem especial sobre a recusa dos planos de saúde em autorizar tratamentos e cirurgias. Eu volto em instantes. Não saia daí! O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias desta semana está de volta com uma reportagem especial sobre planos de saúde. A recusa em cobrir tratamentos médicos e cirurgias é muito comum. Naquela hora em que o usuário do plano mais precisa, ele descobre que o tratamento foi negado. Foi o que aconteceu com a Fernanda, quando a filha de 14 anos foi diagnosticada com uma doença grave. Você vai acompanhar a história delas e também as recentes decisões dos ministros em relação ao uso dos medicamentos off-label, aqueles que são aprovados para um determinado tratamento, mas indicados pelo médico para outros casos que não constam da bula. E aqui no estúdio, para esclarecer as dúvidas sobre as responsabilidades dos planos de saúde, eu recebo o advogado Ricardo Vasconcelos. Muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Antes de iniciarmos nossa conversa, eu convido o senhor e você que está nos assistindo a acompanhar uma reportagem especial sobre este assunto. Durante cinco anos, Fernanda e a família usaram o plano de saúde sem problemas. Mas quando a filha dela, de 14 anos, recém-diagnosticada com câncer, precisou de um exame no valor de R$ 8.700,00, o plano negou a cobertura. E o pior, cancelou o contrato. A justificativa era um cancelamento do plano de saúde com a administradora e a administradora jogava a culpa para o plano de saúde falando que estava sendo cancelado por alto custo. Essa era a única resposta que eu tinha. Se não são raras as recusas do plano de saúde a tratamentos e exames tradicionais, a situação do beneficiário se complica ainda mais quando o procedimento de que precisa é o chamado off-label. O termo off-label define o uso de medicamentos em situações diferentes das previstas na bula. Remédio de adulto em criança, mastigar um comprimido em vez de engolir, ou até mesmo tomá-lo para combater outra doença. Tudo isso é off-label. Mas esse termo só pode ser usado em relação a medicamentos já registrados na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Receitar um remédio sem a chancela da Anvisa caracteriza tratamento experimental. Nesse caso, o plano de saúde não é obrigado a custeá-lo. Essa diferença entre experimental e off-label embasou duas decisões recentes do STJ em favor de beneficiários de planos de saúde. Dois casos parecidos em que a operadora se negou a custear a compra de medicamentos sob o argumento de que os tratamentos eram experimentais. Os ministros entenderam que não. Os tratamentos eram off-label e, portanto, as despesas deveriam ser pagas pela operadora. A Anvisa acompanha o que a legislação está dizendo. Então, ela entende que o termo off-label quer dizer fora da bula, mas pode ser prescrito. Desde que não seja medicamento experimental ou não seja reconhecido pelos organismos que recomendam aquele medicamento e desde que ele tenha reconhecimento na Anvisa para ser comercializado no país. As decisões do STJ têm respaldo no artigo 10 da Lei dos Planos de Saúde que elenca todos os procedimentos que não precisam ser custeados pela operadora. Inseminação artificial, tratamento de rejuvenescimento ou emagrecimento, entre outros. O experimental é o primeiro da lista. O off-label não é citado. Se não é citado, deve sim ser custeado pelo plano de saúde. Um dos dois casos sobre esse assunto que chegaram ao STJ foi julgado na terceira turma. Ao negar provimento a um recurso especial da Amil, o colegiado manteve a obrigação de que a operadora fornecesse o medicamento T-modal destinado a tratamento de câncer. Segundo a relatora do recurso, ministra Nancy Andrigue, autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo. A operadora de plano de saúde foi condenada a pagar R$ 2.500 por danos morais. A ministra destacou que a atitude da operadora, além de não ter fundamento na lei, coloca o consumidor em desvantagem exagerada, situação prevista no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. A outra decisão do STJ é da quarta turma. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que há uma confusão entre os conceitos de uso off-label e tratamento experimental. Segundo ele, a lei que regula os planos de saúde deve ser interpretada em harmonia com o artigo 7 da Lei 12.842, de 2013, que estabelece entre as competências do Conselho Federal de Medicina e não da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a edição de normas para definir o caráter experimental de procedimentos em medicina, autorizando ou vedando a prática pelos médicos. Por entenderem que o uso de medicamento off-label não corresponde ao uso incomum e não trazia risco à saúde da paciente, os ministros confirmaram a decisão das instâncias ordinárias e negaram provimento ao recurso especial da operadora do plano de saúde. A legislação que atende todo o funcionamento da relação consumidor-plano de saúde é bastante concentrada e bastante clara. Então a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, a gente tem as resoluções da Anvisa e a gente tem a própria legislação típica que trata dessa relação consumidor-plano de saúde, porque a legislação é bastante clara e atende de uma forma bem ampla. Então aqui com a gente o advogado Ricardo Vasconcelos para comentar este assunto que a gente viu na reportagem. Doutor, quando o plano de saúde se recusa a custear determinado tratamento, o usuário do plano de saúde pode exigir da operadora, enfim, de quem é responsável por esse documento, a emissão de uma recusa por escrito? Sim. É direito do consumidor, né? Porque nós estamos tratando de uma relação entre as partes, certo? de ter essa documentação de negação. Agora, a negação, ela tem que ter um fundamento legal para isso. Não posso chegar e falar, ah, nego porque neguei. Eles têm que fundamentar dentro das normas da ANS, que tem algumas situações que podem ser negadas, situações de carência, situações de não estar coberto no plano, e tal, porém, o ideal é realmente que todos os casos que venham possibilitar um agravamento da situação, que aquela pessoa, aquele hospital, ou aquela clínica, seja particular, seja onde for, ela atenda aquela pessoa. Diante de uma recusa sem fundamentação legal, quem que deve responder? A operadora de plano de saúde, a administradora? Existe a responsabilidade solidária nesse caso? A sua seguradora nega o atendimento. É dever da administradora trabalhar, inclusive, em uma possibilidade de acordo, ou até que você seja atendido, como eu falei, né? Que cubra e faça o ressarcimento. Tem várias seguradoras de saúde e administradores que fazem isso e evitam ações judiciais. Doutor, a gente tem algumas perguntas enviadas pela internet. Estão aqui no telão. Começando pela do segundo Gonçalves Vital. Qual o período a ser respeitado para o reajuste da mensalidade? Qual o índice adotado? Você tem um índice no máximo de 10%. Só que esse índice, e isso é o mais importante, quando você vai escolher um plano de saúde, você tem lá guia dos planos de saúde na ANS. Verifica quando você for fazer o contrato com os guias do plano e o que ele cobre, o que ele tem, qual a carência. Tudo isso você pode ver no site da Agência Nacional de Saúde, junto com o contrato que você tem. Analise sempre, isso é muito importante, as cláusulas do seu plano de saúde. Quando ele pode ser reajustado? Só apenas após a data de aniversário dele. seja, dizendo mais popularmente, depois de um ano. Próxima pergunta, enviada pela internet, essa da Gabriela Vieira, chegou pelo Facebook. O valor do plano de saúde pode ser cobrado de acordo com a idade? Se eu tenho um plano de saúde e eu tenho mais de 60 anos, e se esse meu plano já tem 10 anos que eu uso o plano, mas eu continuamente, eu estou pagando, nunca deixei de pagar durante esses 10 anos ininterruptos, eu não tenho mais aumentos para esses idosos a partir dessa idade. A gente tem mais perguntas enviadas pela internet. Regina Duarte, de Brasília. Plano de saúde é obrigado a fornecer o tratamento off-label? Só quem pode dizer que medicamento tem que ser usado é o profissional de medicina, não é o plano de saúde. Nossa última pergunta. Sim. Vitor Said Azevedo, de Vitória Espírito Santo. No caso de um plano de saúde contratado há um mês, a empresa pode negar a cobertura em situação de emergência, alegando que ainda está no período de carência? Não pode. O STJ já decidiu isso. Não pode negar a urgência ou possibilidade de debilitar aquele paciente. Não há possibilidade. Mesmo durante o período de carência, tem obrigação de atender. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Muito obrigado. E nós vamos para mais um rápido intervalo. Na volta você vai ver. A atriz Giovanna Antonelli será indenizada por uso indevido da imagem dela na venda de produtos de emagrecimento. Eu volto em instantes. Até já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo. Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. O STJ Notícias está de volta com uma decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Uma farmácia do Rio de Janeiro foi condenada a se retratar publicamente e a pagar indenização de R$ 30 mil à atriz Giovanna Antonelli. O lucro obtido pela empresa com a publicidade irregular também será apurado por perito judicial. A farmácia do Rio de Janeiro terá que se retratar publicamente além de pagar indenização de R$ 30 mil à atriz Giovanna Antonelli. O lucro obtido também deverá ser apurado. Uma farmácia no Rio de Janeiro usava o nome e a imagem da atriz sem contrato ou autorização para promover um composto detox que teria efeitos de emagrecimento. A empresa foi condenada a retratação pública, pagamento de indenização de R$ 30 mil por danos morais e também foi obrigada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a pagar o montante correspondente ao lucro da intervenção, fixado em 5% sobre o volume de vendas do produto. Giovanna Antonelli recorreu ao STJ, alegando que o Tribunal Carioca restringiu norma prevista no Código Civil ao definir o percentual sobre as vendas sem considerar o efetivo enriquecimento patrimonial obtido. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, acolheu o recurso da atriz e destacou que muito mais complexo do que reconhecer o dever de restituição dos lucros é quantificar este valor. O ministro estabeleceu parâmetros a serem utilizados pelo perito judicial a fim de chegar ao montante a ser pago e ressaltou que, por não ser muito comum, há dificuldade de enquadrar o lucro da intervenção em alguns institutos do direito civil. Todos os ministros da terceira turma seguiram o entendimento do relator. Negada a indenização por dano moral a comprador de imóvel que já havia sido vendido. Para o Superior Tribunal de Justiça, a rescisão contratual gerou mero aborrecimento e não atinge o direito de personalidade. A venda em duplicidade acontece quando o imóvel é alienado simultaneamente para pessoas diferentes. Quando a pessoa compra uma unidade e uma outra também compra a mesma unidade, é impossível o cumprimento desse contrato para as duas pessoas, porque o bem é um só. O ato não é considerado ilícito pela Justiça, e sim um inadimplemento contratual, onde são aplicadas as regras de descumprimento de contrato previstas no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, como explica este advogado. Cabe a rescisão do contrato com as perdas e danos. Obviamente, a rescisão do contrato, ela implicará na devolução dos valores pagos e as perdas e danos, inclusive os danos morais, eles dependem de prova necessária da existência desse dano moral para que seja indenizável. A venda em duplicidade de um imóvel em São Paulo foi parar na Justiça. O comprador pediu indenização de 40 salários mínimos após descobrir que o apartamento que havia negociado já tinha sido vendido para outra pessoa. As empresas envolvidas no processo alegaram que após identificarem o erro, devolveram imediatamente todos os valores pagos e ofereceram ao comprador outra unidade similar. Mas a proposta não foi aceita. Após ter o pedido negado em primeira e segunda instâncias, o comprador recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, onde afirmou que o sonho do imóvel próprio foi frustrado em razão da venda em duplicidade. Mas, para o relator do recurso, ministro Marco Aurélio Belize, o argumento não se sustenta diante da devolução dos valores e da oferta de outro apartamento como substituição. O relator reconheceu que o erro da venda em duplicidade acarretou graves dissabores. No entanto, não há como se vislumbrar o dano moral passivo de indenização, pois não houve demonstração de que o fato atingiu o direito da personalidade do comprador. O entendimento foi acompanhado pela terceira turma e o recurso foi negado. Nesta semana, o Superior Tribunal de Justiça organizou o seminário A Saúde Suplementar na Visão do STJ. Representantes do direito e da saúde discutiram a regulamentação do setor. Só este ano, o STJ recebeu quase 6 mil processos envolvendo planos de saúde. Os painéis foram realizados por integrantes da Agência Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Justiça, ministros do STJ e do Supremo, que falaram sobre a regulamentação, judicialização e contratos de planos de saúde. Para o ministro do STJ, Paulo de Terço Sanseverino, um dos coordenadores acadêmicos do evento, O tribunal tem uma preocupação especial com questões ligadas à saúde suplementar, que é um dos assuntos mais delicados enfrentados na sessão de direito privado, da qual ele faz parte. Questões ligadas à cobertura dos planos de saúde, os medicamentos que podem ou não ser fornecidos, os tratamentos, as questões ligadas aos aposentados e demitidos nos planos coletivos, as questões relativas aos reajustes dos planos de saúde, dos planos individuais, dos planos coletivos, os idosos. Então, são inúmeras questões. Então, além das questões comuns que nós temos com a saúde pública, nós temos questões bem particulares que dizem respeito à saúde suplementar. O objetivo foi discutir os problemas do sistema e encontrar um equilíbrio para o setor que hoje demanda muitas ações no judiciário. Até setembro deste ano, o STJ recebeu quase 6 mil processos e julgou mais de 9.200 sobre o tema, quase o total de todo o ano de 2017. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, disse durante o discurso que o diálogo é importante e extremamente relevante para que o poder judiciário possa trazer melhores soluções para os pacientes. É extremamente relevante que estejamos aqui debatendo e discutindo em mesas com pessoas extremamente qualificadas, tanto do judiciário, quanto do segmento, quanto do poder executivo e das agências reguladoras, a melhor forma de enfrentar as soluções, as demandas e trazer melhores soluções para questões que envolvem diretamente aquilo que talvez seja o mais valioso para todos nós, que é exatamente a saúde. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Joel Ilan Paciornic, deferiu o pedido para atribuir efeito suspensivo ao recurso com o qual o deputado federal eleito em 2018, Isaac Carvalho, do PCdoB da Bahia, pretende reverter a condenação que o deixou inelegível por cinco anos. Isaac Carvalho não teve os votos computados em razão do cumprimento provisório das penas. A decisão suspende os efeitos da condenação até o julgamento do recurso pelo STJ. E a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso de um banco para afastar sua condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais e materiais a quatro herdeiros, menores à época da negociação, que foram prejudicados na venda de terrenos para duas construtoras. Segundo o relator do caso no STJ, ministro Marco Aurélio Belize, na época dos financiamentos, as escrituras dos terrenos estavam válidas. E o STJ Notícias termina aqui. Na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanha o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela nossa página na internet. Obrigado e eu te vejo na próxima semana. Tchau! Legenda Adriana Zanotto